Boa tarde pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui na horta você aprende. Pessoal, cheiro verde hoje aqui na minha região está de graça, está dado pessoal, está muito barato aí. Então está difícil trabalhar, eu vou mostrar para vocês aí a nossa plantação de cheiro verde aí. Se você não é inscrito já se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o seu like pessoal. Para você não custa nada e para a gente ajuda muito. Então vamos para o vídeo, isso é enrolação né pessoal. Aí pessoal, agora começou a sobrar a cebolinha, está sobrando. Tinha uma salsa aqui penduada, pessoal, meti a roçadeira para brotar. A salsa é o seguinte pessoal, quando ela começa a penduar você tem que ir roçando ela. Ah, eu perdi Edivaldo, não compensa. Eu perdi a minha salsa, mas não é pessoal, agora é a época de penduar. Até tem uma mãe nova ali, eu vou mostrar para vocês. Você tem que ir roçando ela pessoal, de vez em quando jogando um adubinho. Porque mês que vem ela começa, ela para de dar pendão e já volta ao normal. Inclusive tem um canteiro no meio ali, já já vou ali mostrar para vocês. Faz mais de ano que eu estou cortando ele. Já já nós vamos ali. Pessoal, então é o seguinte, você tem que ir roçando. Logo aquela parte da pendão. Eu falo isso porque já faz seis anos que eu mexo com o cheiro verde, então eu sei o que eu estou falando. Esse aí não existe, tem que plantar outro. Não. Você está muito enganado. Já teve parcela aqui, eu colhi aqui mais de ano aqui meu amigo. E vou mostrar para você um canteiro que eu deixei ali. E ele já faz mais de um ano que eu estou colhendo ele. E agora ele me penduou, eu rocei de novo. Lógico, eu vou ter que trocar. Inclusive tem uma parceira que eu plantei, ele tem vídeo aí. Eu vou lhe mostrar para vocês já já também. Essa aqui pessoal, eu plantei mais nova. Mas está começando a dar com um pentãozinho também, entendeu? Mas aí, agora eu venho cortando ela. Tem uma cebolinha também ali, de uma roçada com a roçadeira por cima dela. Mas o cheiro verde está barato agora. E eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas não sai do vídeo não pessoal. Fica aí que tem dica top. Então pessoal, é o seguinte. Eu já faz mais de seis anos que eu estou mexendo com isso aqui. Eu sei o que eu estou falando. Olha para vocês verem aqui. Aqui é só cheiro verde pessoal. Inclusive, olha lá. Tem outra parcela lá em cima. Tem uma nova no meio ali. Ah, já aproveitei que eu estou aqui mesmo. É só uma irrigação qualquer aí. Olha, uma mangueira de um polegado. De cada canteiro, eu pus três mangueiras. Três fitas. Está vendo aí? Olha aí. Tudo com regiço pessoal. Eu gosto de pôr regiço nas pontas. Nós já está aqui mesmo. Então, nós já vamos... Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui. Aqui mais ou menos dá uns quarenta e cinco. Mais para cima. Lá dá uns cinquenta metros cada canteiro pessoal. Entendeu? Aqui eu tenho cebolinha daquela mais... Daquela mais grossa. Eu não lembro o nome agora. E tem da cataná. Eu prefiro cataná. E salsa aqui eu uso aqui da portuguesa. Uso da... Daquela lisa. Tem várias outras aí boas. Então pessoal. Esse canteiro aqui que eu estou falando para vocês. Esses dois canteiros aqui. Inclusive está meio sujo aqui. E aqui. Esse canteiro aqui pessoal. Aqui ó. Pode ver que ele até sinalizou. Até acabou o sinal ali no chão. Está rente com o chão já o canteiro. Pessoal. Olha aí. Só que está luminhando aí. Mais de ano correndo. Mais de ano correndo pessoal. Ela tendoou agora. E eu pôdei de novo. Porque vai com o mercado. Dá uma reagida aí. E é acostumado. Sempre no Natal aí pessoal. Subiu o preço. Então eu estou segurando um pouco aí. Entendeu? E eu meti o adubo agora. Agora eu vou dar uma limpada. Eu vou dar uma catada nesse mato aí. Pessoal. Para falar a verdade para vocês. Da cebolinha. Eu passo o regrone. Aqui ó. A cebolinha. Cortei com a roçadeira. Que está sobrando né pessoal. Até eu cortei com a roçadeira. Você deixar ficar velho. Também começa a entrar muita praga. Trito. Doença. Mas esse canteiro aqui também. De cebolinha. Um ano. É parceiro desse aqui de salsa. Aí ó pessoal. Está brotando de novo. Joguei adubo. Está vendo? Vem vindo de novo. Então pessoal. Plantamos mais essa parcela aqui de cima. Aqui ó. Plantei mais quinze. Bandeja de duzentos. Cebolinha. Cataná. E plantei dez bandejas de. Duzentos de salsa lisa. Deu quatro canteirão caprichado mesmo pessoal. Inclusive vou plantar mais um pouco. Porque do. No natal pra frente aí. A coisa estoura. Estoura bonito. Ah. Então vou falar o preço agora pessoal. Sabe quanto está agora o preço na roça. A dúzia. O rapaz está pagando pra nós. Que dez reais a dúzia. É barato demais né. É barato pessoal. Mas não pode desanimar. Agora eu carguei mais quatro canteirão aqui. Bruto no chão. Está uma belezinha pessoal. Olha aí. Está pegadinha já. Ah de volta mais aí. Você jogou adubo. Jogou calcário. Joguei pessoal. Joguei. Joguei quarenta quilos de calcário aqui nesses quatro canteiros. Dez quilos cada canteiro. E joguei. Joguei uns trinta quilos de quatro quatorze e oito aqui também pessoal. Mais ou menos aí. E. E plantei as mudas. Deu uma misturada e plantei as mudas. Para falar a verdade. O quatro quatorze e oito eu gosto de jogar por cima. Mas se você misturar é melhor ainda. Entendeu? E aqui faltou um pedacinho para varar o canteiro aqui da cebolinha. Que vocês podem ver ali. Vou puxar um pouquinho a câmera aqui para vocês verem. Até ali ó. Então eu vou. Arrumar uma ou duas bandeiras. Para me fechar aqui pessoal. O rapaz lá ele vende para nós. Ele está meio direto lá. Em poste de calda. Eu mando vinhas mudas de lá. Não sei se vocês conhecem poste de calda. Quem conhecer poste de calda comenta aí. E. Então pessoal. Aqui ó. Tem um aqui. Acaba. Aqui tem mais. Doi canteiro velho aqui. Esse aqui não passou o tutorito aí. Tem vídeo aí né pessoal. Graças a Deus né. Adquiriu um tutorito. Tem outro aqui para fazer. Que é uma abobrinha aqui. Tem esse aqui também pessoal. Tem um pedaço aqui. Eu rocei um pedaço de cebolinha ali. E. Para vocês verem aqui na frente. Mas que ela está brotando bonita. Para vocês terem uma base aí. Olha que beleza que está aqui. Olha que vigor que ela está brotando pessoal. Entendeu? Tem uma parcela lá em cima pessoal. Aqui no meio tem. Pessoal tem. Quatro canteiros aqui. De cinquenta metros mais ou menos. Estou contando para plantar uma parcela aqui. De choro verde. Porque no Natal pessoal. Vende quatrocentos a quinhentos. Seiscentos. Márcio. Dia sim de anão. Então. A lavoura da parcela. Cebolinha está sobrando pessoal. Vai ter que roçar. Agora é muito barato. Pessoal. Mas então é isso aí. Um vídeo básico. Se você está tendo uma base. Como é que está aqui na horta. Estou tendo pouca planta agora pessoal. Porque agora é o seguinte. Eu não gosto de plantar agora nessa época. Porque agora sai. Conforme as coisas que vocês abobrimam. E mesmo sair no Natal pessoal. Não vende. Eu gosto sempre de plantar abobrinha. Não vou mexer não. Vou começar a fazer os plantios de pimentão, abobrinha e tomate. Agora pessoal. De dezembro para a frente. Saindo um tempo mais fora aí pessoal. Porque aí pega preço. Você começa a plantar meio agora. E o povo está plantando de bardado. Abóbora, pepino, pimentão. Inclusive o rapaz do outro lado ali pessoal. Plantou. Encheu de pimentão ali e tomate. O povo é que nem carneiro né pessoal. Não pode viajar e fazer nada aqui. Mas é assim mesmo. Todo mundo precisa plantar né. Então eu vou esperar um pouco. Porque você sabe que uma roça de tomate e pimentão. Não pode enxergar a outra né pessoal. Então. Então dá problema. Então eu vou esperar mais um pouco. Eu vou começar essa meada de dezembro para a frente. Vou pôr no chão lá para fevereiro a fora. Comecinho de fevereiro até antes. É, comecinho de fevereiro. Pimentão demora uns 45 dias né. Tomate é antes. Mas é isso aí pessoal. Nós estamos na luta aí. E qualquer dúvida aí. Comenta. Compartilha o máximo. Para vocês puderem ajudar nós aí. Nós estamos passando umas dicas top 6 ainda pessoal. Então vocês nunca se esqueçam. Eu não cobro nada. Mas. Mas dá uma força para nós. Fazer pelo menos um joinha aí. No compartilhamento aí. Se inscreve no canal. Aqui tem dica top. 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 Eu falo os defensivos aqui. A dosagem. Está dando certo ou não. Eu falo tudo aqui pessoal. Mata a copa. Mossa pau. Um forte abraço a todos. Fique todos com Deus. E tchau. Obrigado meus queridos. Tchau. 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 Tchau.